Posso falar uma parada antes? Sim, sim. Vai doer. Vai doer, quem vai ouvir. Eu queria muito falar uma parada sobre as entidades, o papel das entidades no Brasil, antes de a gente finalizar isso aqui. Os cartórios foram criados para defender as raças e não criadores. O que eu estou vendo que está acontecendo hoje no Brasil com as entidades, aí eu não vou falar diretamente de nenhuma, mas da maioria, é que estão sendo criadas as entidades para alimentar os superegos de criadores poderosos, enquanto as entidades tinham que estar preocupadas em defender as raças, os padrões das raças, a sinofilia, tudo o que foi feito até chegar nesse momento. O que eu estou vendo é, por conta de dinheiro, as entidades abrirem as pernas a todo momento. Então, eu vejo aquela discussão, ah, aqui a gente é melhor, ah, fulano é melhor, e eu não vejo nenhuma atitude para provar que eles são melhores. Você falou, ah, a logo da IBC é uma logo legal, que quando a gente coloca, ali tem peso. Tudo bem, mas por... Estou falando da IBC, mas poderia estar falando de outras, tá? Poderia estar falando da... É, o que você não lembra de outras. Como exemplo. IDR, porque eu falo do que é a forte, né? O grande nome. As outras você nem lembra, porque... Então, se fosse... As lembram da maior. A gente tem a... Eu não vejo nada, se é porque as outras, a gente já trepa papel, não sei o quê. Irmão, todas elas estão... Correm esse risco. Porque ninguém faz um trabalho de exigir. Por exemplo, se você tem... Sabe qual é o trabalho correto hoje? Você tem seus padradoras em matriz. Era você fazer uma coleta de sangue, guardar o DNA dentro de um banco de DNA, porque, no dia, se o cara tiver alguma dúvida, ele ir lá pegar e confrontar. Então, ninguém faz exigência de nada. Olha, eles estão confusando. Cara, e nem microchip, nem microchip, as entidades exigem. A microchipagem é a identidade de cada indivíduo. Então, mesmo nem isso eles exigem. Então, a gente tem que... Essa ideia... É que no Rio de Janeiro é lei, né? Então, assim, galera, entidade... Hoje, as entidades, de um modo geral, está todo mundo ficcionada em botar dinheiro no bolso e... Comércio, né? É comércio. Não tem nenhuma garantia, não é nada voltado para o criador, e sim por interesses comerciais. Então, assim, a entidade X é melhor que a Y, nada disso. É tudo a mesma coisa. Uma tem um pouquinho mais fama, outra... Mas, no final, todo mundo está de olho no seu dinheiro e cagando para a sinofilia. É comercial. Não, o fato é o seguinte, e tem um grande modismo o seguinte, não podemos negar isso. É modismo que toda mês abre um cartório novo. E aí não tem criatividade nenhuma. Mas isso é a foto. E aí isso é para atender certos grupos de criadores que estão, como você falou, que têm um barão, como se fosse que a mente. Mas é fato isso que você está falando. Você tem nome, você tem status, aí você vai lá e cria uma raça. Irmão, sabe como é que funciona para criar uma raça? E quantos anos demora para criar uma raça? Você tem que ter veterinários envolvidos, você tem que ter sinófilos, zootecnistas envolvidos, você tem que ter faculdades, estudantes de medicina envolvidos. Tempo, né, cara? Tempo, dia... Não é isso. Criei o bolosso de não sei o quê, criei o fulano... Porra, tudo balera, tudo para o cara botar dinheiro no bolso. É porra nenhuma de raça. Você não cria uma raça em 20 anos, né? Isso é fato, né, Bruno? E nem em um, né, irmão? Porque a gente está vendo raças sendo criadas em um, dois anos, né, irmão? Aí é foda, hein, Guilherme? Eu estou falando de... Agora o nego já está mornelizando e falando em design. Design dog. Acabou essa rede, eu estou nessa aí. É, pai. É um caso zoando, acabou me acervendo ter com o que... Não, é, mas assim, para a gente finalizar aqui, eu vou fazer uma pergunta para você. Nós nem deixamos aberto pelo público. E aí o Pedrão... Já fizeram? Ninguém lê nada nesse negócio. Eu li aqui, pô. Ah, é? Você não está longe. Nem percebi. Tu acha que eu estou fazendo aqui, cara? Nem percebi. Esse rabo é um ótimo. O Adem comeu minha batata toda. Deixa eu te falar um negócio, Marquinhos. Eu acho que é uma pergunta válida para muitas pessoas que estão assistindo aqui e que se inspiram no seu trabalho, na sua pessoa, na sua criação. O que você passa de mensagem motivacional para a galera que viu toda a sua trajetória das suas conquistas de best shows, nas pistas. Quem está participando mais ativamente de eventos sabe do que eu estou falando. De como você fez para você alcançar essa potência que o Garden Blues é, o que é hoje em dia. E passe essa mensagem aí... É foco. ...da galera que se inspira no Garden Blues. É foco, é investimento, é não perder tempo com o grupo de WhatsApp. Mentira, fala para quem vai analisar você, cara. Hã? Você fala para o WhatsApp... Eu falo com vocês, pô. Lembra de quando acabar o vídeo aqui eu remover o Marquinhos lá do grupo. Criador, mas criador, mas... Deixa eu te falar, eu não participo de grupo de criador do Ode. Não, estou zoando. Eu tenho grupo de criador de Ode que compram o Cães Garden Blues. Agora, irmão, sabe por quê? É não ouvir, outra parada, é não ouvir conselhos de quem nunca produziu nada, né? Aquela velha máxima de sempre, né, irmão? Não, porque você deveria fazer. O que você fez, irmão? Então, não ouvir os outros. É você acreditar, primeiro estudar padrão, entender a raça que você cria, e você interpretar o padrão. Porque, por exemplo, nós temos raças que te permitem interpretar padrão. O Old English Bulldog, ele fala de um padrão de altura de 40 de cern, ele é 55. Mas ele fala ao mesmo tempo que se o cão for maior do que isso e ele for harmônico, ou se ele for menor e for harmônico, pode. Então, é uma coisa muito aberta. Por isso que a Bia falou, eu cheguei a falar com ela assim, não, que seus dogs são fora do padrão e tal. Ela falou assim, não, não é bem assim. Se você for olhar nas características do padrão da raça, ele está dentro porque a raça meio que permite isso. Isso dificulta, né? Dificulta. Mas assim, eu procuro sempre, cara... Mas aí que está, dificulta, mas você olha lá o teu dog e tu fala assim, caraca, Garden Booth, mano. É, isso é... Hoje a gente conseguiu imprimir isso e isso é muito difícil. Demais. Eu cheguei a ter 50 cães, né? Para poder chegar nisso, cães da Beatriz, cães do Hebel, cães do Molosso de Gerivá, cães da Holanda, de dois canis de Ferenda Holanda. Eu juntei o que eu achava que era bom, fiz os cruzamentos, selecionei indivíduos. Hoje eu devo ter lá 20 cães no meu canil. Então eu não preciso mais ter 50 cães e quero chegar a 15, porra. Quero chegar a 13. Eu não preciso ter muitos cães, eu preciso ter qualidade. Então é... É, se você tem os melhores, os melhores dos melhores Garden Booth ali para você poder estar utilizando entre si, tu não precisa ter 200 cachorros. Exatamente. Cara, eu... E aí, Pedrão, faz a pergunta, aquela pergunta especial aí para a gente finalizar a noite aí. Eu vou só completar para falar um seguinte. Eu não me sinto criador quando eu falo assim, olha o Marrinho que está falando agora aqui. eu tinha, eu tive 50 e estou com 15. Essa fase que você tem que, é, né, é... Passar, né? Passar os cachorros. O que é que você sente? Qual que é essa transição aí? Porra, dói, pá caraca. E uma das experiências mais difíceis para mim... É por isso que eu falo que você criou, velho. Foi quando o Taurus foi com você. Você lembra de eu te ligando e te enchendo o saco, meu irmão? Pô, e o Taurus, como é que está? Irmão, como é que está a vida do Taurus? O Taurus era um cachorro que ele era ficcionado comigo. O cachorro, eu estava vendo qualquer coisa, em qualquer momento que eu olhasse, ele estava olhando para a minha cara, me esperando, esperando uma reação minha. E o meu envolvimento com meus cães são assim. É intenso, né? Irmão, desde pequenininho, porque eu tiro, eu que tiro da placenta, eu que... Pula, meu irmão. É, mas sobra, e longe a gente vai, longe. Puxa ali a placenta de dentro do nariz, o cara... Copa o cacete, balança. Então, irmão, agora, eu tenho que pensar profissionalmente. Se eu quero evoluir o meu plantel, se eu quero chegar... Eu penso exatamente. Se eu tenho um projeto, porque eu tenho um foco, eu sei onde eu quero chegar. Se eu não soubesse onde eu quero chegar, eu ia falar, meu irmão, tá, deixa isso aqui do jeito que está. Mas eu ainda não estou satisfeito com o que eu alcancei. Infelizmente, eu pago esse preço. Eu costumo dizer, eu costumo dizer que para a gente evoluir, a gente tem que fazer... Mas só vendi porque foi para você, e eu vi o tratamento que você estava dando. A gente, para evoluir, tem que ter o cortar na carne, né? O sacrifício. E dói. Eu vou dizer para você... Dói, porque tu corta na carne... O Taurus vai para... A cabeça fica ruim. O Taurus é um super dog. O temperamento do cacete, o osso, o cachorro bacana, corretinho. Mas para mim, a raça não é a ferramenta. Sim. Mas, tipo assim, como é um cachorro tão bacana, o Taurus, tão bacana, temperamento, ele me vendeu o cachorro, me deu o cachorro, negociamos, e eu falei, vai ficar lá o cachorro comigo. E, tipo assim, cara, eu não tenho coragem de me desfazer do cachorro. Se você for desfazer, você manda para mim. Não, mas o cachorro... Isso é foda, Bruno. E um cachorro... O cachorro... Cara, o único cachorro eu tenho. Ele não caga na baia, ele não mija na baia. Cara, se você não soltar, o cachorro... É garden bus, pô. Filho, o cachorro é top, velho. Marquinho, mensagem para finalizar a noite aí. Essa ideia é sua. Se você tivesse uma palavra, uma frase, alguma coisa para falar para a galera, do que você faria para a gente ter uma criação melhor, para a gente ter um mundo melhor, um mundo perfeito para você no que se tange a criação. Ética, respeito. A gente tem que ser ético sempre. Às vezes você pode passar um momento como otário, não sei o quê, mas isso aí lá na frente você vai colher, irmão. Sempre agir com muita ética, muita clareza, sempre passei informação porque eu recebi as informações, eu tive bons professores. E por que eu vou guardar isso? Por que eu não vou retribuir o que eu recebi na minha caminhada? Então, assim, meu irmão, ajude, abraça, seja ético, seja limpo. E, meu irmão, o mundo vai se abrir para você aí. E estude o padrão da sua raça. Entenda o que você está criando. Saiba onde você quer chegar. Acho que isso aí é o básico. Resumindo, plante o bem e colhe o bem, galera. É isso aí. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado a vocês. Sucesso, cara. Vocês são fodas. Foi alegria. Felizasso, irmão, com isso aí de vocês. Galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui o nosso podcast Treta Animal com a participação do maior criador de Old English Bulldog do Brasil. Do meu bairro. Muito feliz. E é isso aí. Um forte abraço e até o próximo. O próximo convidado é quem? Próximo, o Celso Farah. Negui, meu amigo, Negui. E o Celso Farah, nosso próximo convidado. A brilhantana aqui. Vai ser emocionante, família. Esse podcast aí, valeu? Um dos maiores criadores de American Bulley do Brasil. Eu gosto que a gente vem para cá, a gente vira tudo grande e maior. Então, meu irmão, eu que tenho 1,60m, já estou com 1,80m. Valeu, família. Tamo junto. Um forte abraço.